Ai drog, ai drog, ai droguinha, esse é o verripeiro, vai comer tua xerequinha Ai, vá por reto pra não falar que depois não avisou, hein O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano Ai, ai DJ Felipe Único é outro pequeno DJ Felipe Único é outro inferno DJ Felipe Único é outro material Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Eu gosto quando tu vem rebolando Por cima da minha pica Vai menina Eu gosto quando tu vem rebolando Por cima da minha pica Vai menina Eu gosto quando tu vem rebolando Por cima da minha pica Vai menina Eu gosto quando tu vem rebolando Por cima da minha pica Vai menina Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica, vai menina Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica, vai menina Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica, vai menina Olha o que tu faz, isso é maravilhoso Filho que o Nico falou, o que tu faz é maravilhoso Aê, papo reto pra não falar que depois não avizou, hein? O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano DJ Felipe Único é outro nível, né, bebê? As novinha tá rendendo, não tá? Eu sei que tá, pô Eu sei que tá, pô